Olá, começa agora mais um Mundo Bitcoin, o seu programa semanal de moedas digitais. Eu sou Rodrigo Tolotti e recebo aqui mais uma vez Nicolás Golini, fundador da Minerama. Obrigado, Nicolás, pela presença. Obrigado pelo convite novamente. Bom, essa semana a gente vai tratar um pouquinho aí sobre uma questão que vira e mexe aparece aí no mercado e provavelmente a gente deve ver ali para novembro, deve levantar essas questões novamente. Será que o mercado de Bitcoin ainda é tão descentralizado como ele se propõe? Ou será que a China já está se tornando um monopólio aí? A gente já tratou um pouco nos últimos programas sobre essa questão da China, mas a gente tem aqui uns pontos que o pessoal tem levantado muito, principalmente em relação à mineração. Então o Nicolás, que é focado, especialista mais nesse mercado, vai ajudar a gente a entender um pouquinho essas questões aí. Bom, Nicolás, o que é essa questão de monopólio da China? O Bitcoin não é para ser descentralizado? Ele deveria ser descentralizado e hoje não é bem isso que está acontecendo. A gente vê que a produção de chips de mineração, que são os chips Azik, eles são fabricados somente na China e o maior fabricante desses chips é o Jihan Wu, que é o dono da Bitman. Ele é o maior fabricante desses chips e eu diria que o único que faz um chip que ainda é rentável hoje. Existem alguns concorrentes, mas o chip não tem a capacidade de mineração que o chip dele tem. Então a gente já começa com o monopólio de venda de chips de mineração. Então, consequentemente, o monopólio de venda de máquinas já montadas para mineração. E essas máquinas, enquanto ele não vende a máquina, então isso a Minerama faz também, as máquinas em estoque, elas ficam minerando para a gente. Então a gente não deixa de utilizar essa máquina, ela não fica parada. Então ele, com esse estoque que ele tem, mais o que ele vende para o pessoal e o que ele tem nas mineradoras dele, então ele tem um... Mas hoje dizem que ele tem controle de aproximadamente 48% da mineração de Bitcoin do mundo, direto ou indiretamente. É, vamos só para o pessoal entender um pouquinho como é que a gente chegou nessa situação, né? Antigamente, quando o Bitcoin não era tão conhecido, falavam, qualquer um podia minerar em casa, não era uma coisa tão complicada de se fazer. Mas conforme ganhou força, o mercado agora está muito grande, a força computacional e a energia gasta para se minerar tornou muito difícil a questão da mineração própria em casa. E aí acho que é aí que surge a força do Bitmain, que é a questão dos pools de mineração. Você quer explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso? Isso, antigamente minerar em casa ainda era válido, bem no comecinho mesmo do Bitcoin, eu cheguei a minerar com o computador padrão em casa, usando o processador, e aí logo depois descobriram que dava para minerar com placa de vídeo, e aí dificultou um pouco mais a situação. Eu, por exemplo, não tinha uma placa de vídeo muito potente no meu computador, então eu já comecei a ficar para trás, eu não conseguia validar um bloco sozinho com o meu computador. Então o pessoal começou a se juntar em pools de mineração, então o que seria isso? Tem um computador que é o minerador principal, ele distribui o trabalho para outras várias milhares de mineradoras. Então essas máquinas, elas recebem um pedaço do trabalho para ser executado, e consequentemente elas recebem um pedaço da recompensa que é gerada no Bitcoin para continuar minerando. E esses pools, eles começaram a crescer muito, então eles começaram a se centralizar, e a maioria dos pools, como eu disse, hoje 48% dos pools, eles estão na China, então de repente nem todos desses 48% são mineradoras fisicamente na China. Tem pessoas no Brasil, tem pessoas dos Estados Unidos que estão apontando para essa mineradora. E o poder de voto do Bitcoin, que o Bitcoin trabalha em cima de consenso. Então toda vez que vai ter uma atualização, quer se fazer alguma mudança na rede Bitcoin, a mudança é feita a partir de votos. Quem vota é quem fecha o bloco, porque o bloco ele carrega um voto. Nesse último caso que a gente teve o Fork, infelizmente, o voto era para o BIP 148, que é o Bitcoin Improvement Protocol, que é o protocolo de inovação do Bitcoin. E todo mundo votava nele. Mas eu que estou minerando, eu não tenho muito poder de escolha, porque não sou eu que estou colocando o bloco no blockchain. Então o voto é computado a partir dos pools. Então o máximo que a gente consegue fazer como minerador de Bitcoin é trocar de um pool para o outro. Entendi. Para tentar refletir o que a gente quer na rede, o nosso voto na rede. E aí você citou agora o Fork, né? Então tem se questionado muito, a gente não tem uma definição, mas de que foi exatamente o chinês aí que acabou decidindo, que se resultou na divisão agora recente do Bitcoin, nesse cenário todo de agosto. E aí para o pessoal ter uma ideia, acho que é exatamente por conta disso tudo, né? É, tem um outro fato, ainda que piora um pouco a situação. O Bitcoin é um software livre, então ele é para ser descentralizado e livre. Qualquer um pode minerar, qualquer um pode dar opinião. O problema é que o chip, a Zik, que ele fabrica, ele é de código aberto. Então qualquer um pode fabricar esse chip. Ele criou um novo chip, isso é o que se diz, ele chegou a fazer alguns posts no Twitter a respeito. Ele criou um chip, que esse não, esse é patenteado por ele na China, que faz com que a mineração seja muito mais rentável para ele. Então ele burla a prova de trabalho que existe no Bitcoin, que é o que faz você ter recompensa. Então ele altera a posição das transações e nisso ele faz menos trabalho. Só que não é uma tecnologia aberta, então o pessoal não gostou disso. Então o Segwitch, que foi aprovado agora e causou a divisão na moeda, o Segwitch faz com que o chip dele pare de funcionar. Então ele investiu milhões e milhões em engenharia elétrica, engenharia eletrônica, software, para criar esse chip e simplesmente não vai mais funcionar. Então o que ele fez? Tentando se proteger, que aí entra um pouco de política no Bitcoin também. Tentando se proteger, não ligando muito para o ecossistema, para a saúde da rede Bitcoin. Ele foi para o lado que vendia um fork, que é o Bitcoin Cash, que não teve a implementação desse protocolo Segwitch. Então ele consegue seguir utilizando o chip dele que burla a mineração. E aí vamos então chegar na questão que a gente está tentando levantar aqui. O mercado de Bitcoin, ele realmente, a gente pode dizer que ele é descentralizado, ou essa questão da China, da Bitmain é realmente preocupante, e isso, eles realmente tem um certo monopólio em cima disso tudo. Como é que você vê essa questão toda? É um pouco complicado, né? Porque se juntar só as máquinas que estão no controle dele, do Bitmain, controle direto, empresas dele, a gente tem aproximadamente entre 30% e 35% do poder de mineração de Bitcoin do mundo. A China, sem contar empresas que ele tem algum tipo de controle, que ele é investidor, mesmo o Pulse que ele é investidor, tem 60% da mineração. Então isso fica um pouco descentralizado, mas como eu disse, o usuário que está minerando, o usuário pode escolher para qual pool ele vai. Então os usuários podem se juntar e sair dos pools que estão na China e derrubar isso daí para cerca de 40% do poder de mineração. Que ainda é muito. Ainda é muito. Então tem essa questão também do banimento na China. Tem gente vendo como uma coisa boa, no fim das contas. Sim. Porque se banir o Bitcoin na China vai banir consequentemente as exchanges e aí no fim vai banir também as mineradoras. E se banir as mineradoras, a rede vai ter um retrocesso muito grande de poder de mineração e vai ficar mais fácil criar Bitcoin. Se ficar mais fácil criar Bitcoin, a gente espera que o preço vai cair um pouco. Tá, legal. Porque vai ter mais Bitcoin em circulação. Legal. Deixa eu aproveitar, pessoal, quem quiser a gente está ao vivo no Facebook, podem mandar perguntas aí, a gente está dando uma olhada aqui, selecionando. Daqui a pouco a gente responde algumas questões. Pessoal, semana passada focou muito em moedas específicas, se era fraude, não era fraude. Mas aproveita que o Nicolas conhece mais de mineração, vira e mexe o pessoal pergunta. Então podem mandar aí no Facebook, a gente está de olho. Daqui a pouco a gente tentar responder umas coisinhas aqui. Bom, Nicolas, então voltando aqui na questão da China, você voltou até num ponto que a gente também já tem levantado, acho que é importante o pessoal ficar de olho, que é a questão de como essas notícias, por mais que elas tenham derrubado o preço da moeda, elas não são exatamente negativas. Acho que para o mercado, ajuda a evoluir o mercado, ajuda exatamente isso que você está falando, de espalhar também, pulverizar um pouco o mercado, para entender que na China não é tudo. Exatamente. E aí na sua visão, a gente já perguntou para outras pessoas, mas você que foca ali na mineração, como é que você está vendo esse mercado agora? O pessoal tem aumentado essa busca por minerar mesmo? Ou a gente tem visto mais... Questão de investimento, o pessoal está aproveitando, mas de mineração, você acha que o pessoal já está vendo a mineração, tentando aproveitar melhor essa situação? Sim, tem tido uma procura grande ainda, apesar do valor do Bitcoin ter caído. Eu não minero Bitcoin exatamente, eu minero Ether hoje. Então a minha empresa é toda focada em mineração de placas de vídeo, porque hoje minerar Bitcoin, para quem pensa em entrar em mineração, você tem que comprar a máquina do Bitman. E você está comprando uma máquina de 4 mil dólares da China. Então tem toda a questão de imposto, fazer uma importação legal disso, e o tempo que demora para isso chegar, porque são pré-vendas que ele faz. Então se você tiver um milhão de reais hoje e quiser investir pesado em mineração, você não vai investir agora. É só em fevereiro que começa a entrega de novas máquinas, um novo lote. Então a gente optou por minerar Ether, porque a placa de vídeo ainda tem bastante no mercado, apesar do preço estar cada vez mais alto. Então a procura tem crescido, porque o pessoal minera Ether e acaba convertendo em Bitcoin. Porque o Bitcoin é a moeda principal hoje, todas as outras moedas, os pares dela de negociação, é em cima de Bitcoin, não é sempre em cima de dólar ou real. O par é o Bitcoin. Então vale a pena minerar outras moedas, que ainda tem moeda que vale a pena minerar no computador de casa. Tá. E troca por Bitcoin. Aproveitando aqui, o Diego Pauli perguntou se o Monero é uma boa alternativa para se minerar. Não sei se você já... Sim, o Monero é uma boa alternativa. O Monero tem uma proposta diferente do Bitcoin, uma proposta bem diferente também do Ethereum. O Ethereum é uma rede, é um computador descentralizado, um computador mundial. E o Bitcoin é uma moeda e meio de pagamento. O Monero vem com a anonimidade. O Bitcoin é pseudo-anônimo. A gente não sabe quem é o dono da carteira, mas para transformar esse dinheiro você passa em uma corretora e eventualmente você sabe quem é o dono daquela moeda. O Monero não, ele é totalmente anônimo. Quando você faz uma transação, por exemplo, eu passando Monero para você, essa transação é repartida em milhares de transações que passam por outras carteiras até chegar na sua. Então fica impossível de saber como a moeda está andando. Então essa é a proposta dela. Não é bem vista por causa disso, mas ela tem um grande valor no mercado. Então minerar Monero é diferente de minerar Bitcoin, que Bitcoin você precisa do ASIC, que é um chip específico. Ether, que é a moeda do Ethereum, você minera na placa de vídeo, que também é algo mais específico. E o Monero foi criado para ser minerado. O algoritmo que ele utiliza só é possível a mineração em processador. Ela é muito melhor em processador. Dá para minerar em placa de vídeo, mas em processador ela é melhor. Ela utiliza uma memória mais rápida. Então quem tem computadores com processadores bons, vale a pena sim minerar Monero. Tem que lembrar que o consumo da máquina é alto, a conta de energia vai vir cara, e você tem que deixar o computador ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então tem os prós e os contras, tem que analisar muito bem isso. Tem que fazer as contas. Fazer a conta, colocar no papel. Tem energia na sua cidade, se vale a pena deixar um computador que não é específico para isso. Então não está gastando monitor, está gastando fonte, está gastando um monte de coisa. Então tem que fazer as contas direitinho para ver se vale a pena. Legal. Eu vi aqui, Lânia, perguntou quanto está valendo o Bitcoin. Eu vou aproveitar. No InfoMoney a gente tem a cotação, no topo da página, no canto direito, você tem a cotação. A última vez que eu olhei estava 13.700. Mas se você quiser também olhar por Exchange, o site bitvalor.com, ele também te dá por corretora, por Exchange, quanto está valendo aqui no Brasil. O Bitcoin, as moedas que eles vendem aí. Nicolas, você tem, não sei como é que você está, eu sei que você está mais ali na parte de mineração, mas eu sei que você está sempre de olho. Estão perguntando aqui sobre regulamentação aqui no Brasil. Você sabe alguma coisa? Você tem dado uma olhada como é que andam essas questões? Eu tenho visto algumas conversas de... Isso falando aqui, o que eu tenho lido em fóruns e tudo mais, algumas discussões que aparecem em alguns grupos, que o governo começou a dar uma olhada melhor nisso e ouvi histórias, nada confirmado, de que estão querendo fazer uma licença para corretoras no Brasil. Então, seria como a BitLicense de Nova York. Então, uma empresa operar com Bitcoins, ela precisaria de uma licença específica. É, um assunto que vai dar polêmica. Vai dar polêmica. Eu acho particularmente importante ter algum tipo de regulação, pelo menos em exchanges, porque, afinal de contas, a exchange está saindo um pouco do que o Satoshi Nakamoto sonhou, que era o peer-to-peer, eu comprar a moeda de você. A gente fazer uma troca. Então, a gente está num... É, a partir do momento que você compra da exchange mesmo, aí você precisa tomar mais cuidado. Porque você está dando seus dados, você está dando documento, endereço, dados bancários, valores. Então, alguém que tem acesso a um banco de dados desse, sabe quanto você tem. Suas carteiras de Bitcoin, endereço, CPF, foto. Então, algum tipo de regulação quanto à segurança da informação seria muito importante. Acredito que todas têm uma segurança da informação já bem detalhada, bem definida, porque eles não querem tomar um prejuízo também. É, não. O pessoal que veio, das exchanges que já veio aqui no programa, eles já comentaram que eles aceiam, eles querem também uma regulamentação, até para tornar o mercado. Ele já é mais seguro por causa do blockchain, todo o sistema, mas tornar seguro para quem investe. A pessoa ter aquela segurança do que ela está fazendo ali também. Acaba sendo elo fraco no ecossistema. É. O Igor perguntou aqui, o Igor Gonçalves, alguma estratégia aqui com Bitcoin. Então, seria comprar Bitcoin em uma corretora estrangeira e enviar para a carteira no Brasil para vender por causa da diferença de preço em relação... Ah, sim, arbitragem com Bitcoin. Você tem... O pessoal tem feito isso? Tem feito. Como é que funciona? Tem feito isso. É uma boa estratégia? É uma boa estratégia, né? Porque o Bitcoin no Brasil, ele chega a ter uma diferença de valor aí do preço nos Estados Unidos de até 20%, a gente já viu. Tá. Então, seria você mandar 100 mil reais para os Estados Unidos. Então, tem que ver também a disponibilidade do pessoal, tem que ter uma conta americana. Para comprar numa exchange americana, eles não aceitam pagamento de uma conta do Brasil, um cartão brasileiro, cartão internacional não funciona. Tem burocracia. Tem que ser um cartão americano mesmo. Tá. Ou contas americanas, de bancos americanos. Tá. Então, você teria que mandar o dinheiro daqui para lá, comprar o Bitcoin numa corretora de lá. Tá. E ficar de olho nessa diferença para você entrar numa baixa do Bitcoin, de repente, lá, onde está numa alta aqui, você manda os Bitcoins para cá e aí realiza a troca. Tá. É. Então, tem uma certa inteligência para fazer isso, tem que analisar bem o mercado. Tá. Porque imagina que você manda, R$100 mil para lá para ganhar R$20 mil e o preço cai. Sim. Você está com o dinheiro preso lá, você não conseguiu arbitrar nada. Sim. Então, tem que ficar de olho no mercado, mas existe, tem muita gente fazendo. Tem que ter uma estratégia bem definida e levar em consideração também os custos de impostos, né? Sim. Você está mandando dinheiro para lá, tem todas as taxas e impostos. O próprio câmbio. O dinheiro aqui, a hora que você transforma esse Bitcoin em real, também vai ter impostos, né, de ganho. Então, tem que contar tudo isso. Tem bastante conta para fazer. Legal. O Fernando Avelino perguntou se sem dinheiro dá para minerar. A questão, acho que não é ter o dinheiro. Você primeiro precisa pagar as suas contas. É, precisa ter. Como a gente falou, a conta de luz vai vir alta. A conta de luz vai vir alta. Então, a questão do sem dinheiro depende do que você quer dizer. É, com sem dinheiro. Investir, talvez, se você já tem uma máquina, como a gente estava falando, não necessariamente o Bitcoin, uma máquina que já é boa ali para minerar a moeda que você quer, dá. Você vai ter que pagar a sua conta de luz e é isso. Talvez, o sem dinheiro, não sei o que ele quis perguntar aqui exatamente, mas em comparação com o investimento, aí tudo bem. Você não precisa ter... No investimento, você precisa ter o dinheiro para pôr ali. Algumas moedas que dá para minerar em uma máquina caseira, uma máquina padrão. Mas uma máquina já específica para mineração, você tem o investimento inicial, que não é barato. Sim. Então, assim, depende, né? Para quem está ouvindo a gente, se é barato ou não, mas a máquina da Minerama, ela custa entre 10 e 13 mil a inicial. Tá. E ela vai até 25 mil reais. Tá. Uma máquina bem forte. E aí você tem uma mensalidade que é praticamente o custo de energia dela. Sim. E essa máquina mais poderosa, ela gera mais ou menos um éter por mês. Tá. Hoje, né? O éter está caindo a produção, assim como o Bitcoin. Uhum. E você gasta aproximadamente 800, 700 reais de energia elétrica por mês. Nossa. Então, você está gastando bastante energia elétrica para minerar a moeda. Não é um negócio muito... Sem dinheiro não dá para minerar. Uhum. É, tanto o Marcelo perguntou aqui qual o retorno de uma máquina ligada 24 horas, 30 dias. Você tem algum... Por mês, mais ou menos, como é que a pessoa... A mineração, ela é muito difícil de entender a mineração como funciona. Uhum. que se chama S9. Tá. São 14 trilhões de operações por segundo, ela faz. 14 terahash. Tá. E aí, lá você coloca o custo de energia e ele te dá mais ou menos quanto gera o Bitcoin por mês. Tá. É uma máquina padrão. Agora, uma máquina em casa, a gente tem diversos processadores. A maioria do pessoal tem Intel, tem alguns computadores que saem com AMD. Mas, vindo do lado da Intel, a gente tem o i3, o i7, o i5. Cada um desses processadores tem famílias diferentes. Sim. E cada um vai fazer um tanto diferente. Tem processador que gasta mais e minera menos. Tem processador que minera mais gastando menos, que é isso que a gente tem que procurar quando vai montar uma máquina de mineração. tem que levar em conta se o computador tem uma tela grande, vai gastar mais. Tem uma tela pequena, vai gastar menos. Então, tem muitas variáveis. É muito difícil falar quanto que vai dar exatamente. Então, uma máquina padrão é mais fácil. A do Bitcoin você consegue saber. Legal. Cadê aqui? Tinha um perguntado. Eu perdi aqui a pergunta, mas perguntaram se dá para minerar com notebook. Aqui foi o Matheus Alexandre. Ele perguntou se dá para minerar com notebook. Tem um amigo meu, que minera com notebook dele. Só que é um notebook top de linha da Asus. É, precisa ser o mais caro. Ele tem uma placa de vídeo, é uma NVIDIA, chama 1070, é uma das placas mais poderosas que tem. E o computador dele, ele minera muito bem Ethereum. Ele consegue dar um bom rendimento de Ethereum. Acho que um dos perigos é esquentar, né? Ele deve esquentar... Você tem que ter sempre... A máquina tem que estar ali, mas você tem que ter ventoinhas tirando o calor de perto dela, um ventilador, alguma coisa. Porque ela esquenta muito, né? Você está operando ela sempre no limite. Tá. E o Juliano ainda está estendendo aqui. Ele queria ter uma ideia, na verdade, de quanto você ganha, quanto dá para ganhar por mês, quanto você ganha de dinheiro ali por mês. Que também é bem difícil, porque... Mas baseado ali, só para a gente ter uma ideia ali com a Minerama, vocês que focam em Ether, você falou ali, você tem uma ideia de quanto uma pessoa, uma máquina mais básica, talvez? Vamos dizer, essa máquina aqui, a gente ainda está fechando algumas negociações na China de peças, então a gente ainda não está com o preço fechado da máquina. Tá. Mas vamos dizer, entre 10 e 13 mil reais uma máquina. Tá. A mensalidade dessa máquina padrão é por volta de 350 reais por mês, que é um gasto de energia e alocação, hospedagem e tudo mais. E a gente também cobra um FII, porque a gente cuida da toda a configuração da máquina. Então tem mais 20% de FII da máquina. A pessoa gastando esses 350 reais de energia, vamos colocar só a energia aqui em evidência, ela consegue gerar aproximadamente por mês 750 reais. Tá. Então ela está gerando 100% a mais do que ela gastou de energia. Tá. Claro, tem investimento todo da máquina, que tem que ser diluído, o tempo que dura a máquina e tudo mais. No começo você vai ter uma dificuldade, porque até pagar toda a máquina, a partir dali, a partir de alguns meses, talvez, um tempo a mais, realmente aí você já pagou o que você tinha e começa... E a gente conta sempre com a mineração, assim como quem compra a moeda na baixa. A gente conta muito que o preço da moeda vai subir. Tá. E que a máquina, ela dura entre 2 e 3 anos, minerando bem. Tá. E depois, então, entre 2 e 3 anos, se você diluir o custo ali, a gente demora mais ou menos um ano, né, pegando todo o valor, contando com o valor atual e a produção atual de moeda, em um ano a gente consegue pagar a máquina. Tá. O problema é que a produção de moeda cai, quanto mais gente entra para minerar, menor é a recompensa para cada indivíduo. Entendi. Então, você acaba ganhando um pouco menos. A ideia é que o valor da moeda aumente muito e que isso se compense ou até passe. Tá. Então, hoje o Ether, se ele... Hoje ele está valendo 1.037 reais, a última vez que eu olhei agora cedo. Uhum. Se o Ether passar a valer 1.400 reais, a máquina se paga em pouco menos de um ano, aproximadamente 9, 10 meses. Tá. E dali para o resto da vida útil dela é só lucro. Tá. Mas é claro, tem toda a oscilação da moeda, oscilação da rede, então é um cálculo bem difícil. É, minerar também passa por isso. Sim. Não é só o investidor. Não é só o investidor. O minerador, ele é um investidor também, né? Também tem que tomar cuidado disso aí. Sim, tem que pensar em tudo isso. Tem muita conta para fazer, tanto para investir quanto para minerar. Legal. Nosso tempo está meio acabando. Vamos só... Eu vi aqui a pergunta do Ether Marinho. Vamos tentar resumir rapidamente. A gente já explicou isso algumas vezes, mas como a gente foi o foco do programa, ele queria entender melhor o que é minerar. O que é a mineração? Então vamos tentar resumir esse processo. Temos leigos à mineração. Vamos tentar resumir esse processo básico aí das moedas. No fim, o que segura a moeda é a mineração. Sim. Então a mineração, ela traz segurança para o blockchain. Então, primeiro, a mineração, a gente tem que saber o que é o blockchain. São blocos de transações que são encadeados. Então isso monta o blockchain. Sim. Para você conseguir entregar um bloco para a rede, um bloco válido, que tem hoje no Bitcoin ali cerca de 2, 3 mil transações, você precisa provar que você fez muito cálculo matemático complexo. Sim. E que aquele bloco, ele não é inválido, ele não tem transações erradas, que você não pegou a transação anterior e devolveu. Então provar que a rede ainda está saudável com aquele bloco. Todas as transações são verdadeiras. É aí que a gente quebra as fraudes. É aí que quebra as fraudes, porque o Bitcoin é tão seguro como é. Nove anos, nunca teve nada. E por muitos anos aí a gente não vai ter nada. Dizem que só com o computador quântico a gente vai quebrar o Bitcoin. E está muito longe aí. Está longe. Então a mineração, o que é? É fazer esses cálculos matemáticos com dispositivos, que é o ASI, que é um dispositivo específico para fazer esse cálculo. As placas de vídeo, a gente vê os jogos aí totalmente realistas. Então imagina a capacidade de processamento que tem em uma placa de vídeo. Ela faz esses cálculos matemáticos que comprovam que aquele bloco tem as transações certas das pessoas certas e coloca isso na rede. Por que que tem o valor a mineração? Por que que existe a mineração? O Bitcoin, ele só existe, ele só é criado. A política monetária do Bitcoin é que um tanto certo de Bitcoin, começou com 50, passou para 25, e hoje são 12 bitcoins e meio a cada 10 minutos, que dá uma taxa de inflação, se eu não me engano, de 4% até chegar nos 21 milhões. Então as moedas só são geradas por causa dos mineradores. Então o Bitcoin só existe por causa da mineração. Então a mineração garante a segurança da rede e faz com que as moedas entrem em circulação. Então praticamente é isso o minerar, é fazer muita conta matemática, gastar muita energia elétrica. Ele foi feito para gastar, para ser difícil, e aí acaba tendo um valor na moeda também. Porque hoje o Bitcoin você tem lucro pequeno minerando Bitcoin, cerca de 20, 30%. Então você ganha 12 bitcoins e meio, quando você consegue validar um bloco. Então 12 bitcoins e meio é um valor de 10 mil reais, colocando um valor bem mais baixo, são 125 mil reais de recompensa. Então o pessoal gasta 100 mil reais de eletricidade para ganhar 125 mil de Bitcoin que tem o valor na rede. Então a mineração é a base de qualquer moeda digital hoje. Bom gente, nosso tempo esgotou aqui, muitas perguntas não param de chegar aqui, mas a gente está sempre de olho, algumas a gente consegue responder aqui pelo próprio Facebook, depois eu dou uma olhadinha aqui para a gente responder. O pessoal falando de altcoins, altcoins já foi tema de outro programa, com certeza a gente depois vai sempre retomar, falar de outras moedas que estão surgindo aí. Mas depois eu mando os links, mando as coisinhas legais aqui para vocês. Deixar um toque, semana que vem a gente vai ter uma entrevista muito legal com um brasileiro que mora nos Estados Unidos, um dos nomes mais importantes aí do mercado de blockchain, mas ele sabe muito de Bitcoin também, ele vai falar um pouquinho sobre o futuro, questão da China, como é que ele vê esse cenário. Ficou bem legal essa entrevista. E também aqui, nas próximas semanas eu estou de férias, umas merecidas férias, e o Nicolas vai assumir aqui nos dois programas de outubro, vai ser o Nicolas que vai comandar, mas podem mandar perguntas. A gente tem um e-mail, que é bitcoin.com.br, vocês podem mandar um monte de perguntas lá, o Nicolas está de olho, a gente vai continuar respondendo aqui para vocês. Bom Nicolas, obrigado pela presença. Obrigado. E então até a próxima semana, e é isso aí, até mais gente.